E que tal você ajudar a aumentar a segurança das vias públicas de Mato Grosso com as câmeras instaladas em estabelecimentos comerciais, ruas, avenidas e até mesmo nas praças dos bairros? É que a partir de agora, o governo de estado quer compartilhar as imagens feitas nestes locais pelos cidadãos. Vamos entender melhor na reportagem de Semi Amawad. Imagens de câmeras fixas localizadas nas ruas, estacionamentos, rodovias federais e estaduais poderão ser compartilhadas e disponibilizadas ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública, através do CIOSP, lançou recentemente um edital público com o fim de que as empresas privadas, a sociedade civil organizada como um todo, possam se credenciar à Secretaria de Segurança Pública e disponibilizar as imagens de suas câmeras OCR para compor o acervo de imagens da Secretaria de Segurança Pública. O edital já está em vigência e as empresas devem se credenciar atendendo os requisitos estipulados no edital. Para participar do edital, a câmera deve ter maior nitidez, porque assim ela é capaz de oferecer mais informações, como o número das placas dos veículos, por exemplo. Os equipamentos devem ser tipo OCR, que é a sigla em inglês para reconhecimento óptico de caracteres. O edital está público, tem seus requisitos, as câmeras devem dispor de determinada tecnologia, determinadas garantias para que essas imagens sejam realmente aproveitadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Quem tem interesse, então, basta acessar o edital? Qual que é o caminho? Acesse o edital, analise, cumpre os requisitos, se inscrevam e será muito bem-vindo esse compartilhamento de imagens para o CIOSP em prol de toda a comunidade. O sistema de compartilhamento de imagens contribui principalmente na localização de veículos roubados. O que for gravado pelas câmeras ainda pode ajudar na conclusão de inquéritos e facilitar as decisões judiciais. A Secretaria de Segurança como um todo já possui inúmeras câmeras OCR e essas câmeras auxiliam no trabalho de planejamento das instituições de segurança pública, de fiscalização das rodovias estaduais, federais, das ruas, das praças. Então, aquela empresa, aquela associação que também tiver câmeras que cumpram os requisitos do edital, poderá lançar essas imagens para o CIOSP, se tornando também uma ferramenta importante na segurança pública do Estado de Mato Grosso. Não há mais como se falar em segurança pública, com planejamento, com ações primordiais, sem uso da tecnologia. Então, a Constituição Federal fala que a segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. O prazo para adesão ao chamamento é válido por cinco anos. Quem tiver interesse pode acessar o portal de aquisições da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, aonde o edital está disponível. Qualquer dúvida, basta entrar em contato também pelo telefone 653613 5581. O governo do Estado ainda pretende investir na compra de outras 15 mil câmeras de monitoramento com o intuito de combater a criminalidade. O Estado em si, o governador Mauro Mendes, lançou o programa Vigia Mais MT, com a aquisição de mais de 15 mil câmeras para serem instaladas em todo o Estado do Mato Grosso. Essas imagens, da mesma forma, serão utilizadas pelo Centro de Operações de Segurança Pública, fazendo com que a segurança como um todo tenha uma ferramenta extremamente importante, que é o uso dessas imagens para o planejamento operacional, para as investigações criminais em prol da segurança pública.